Vamos ver aqui um trechinho do que será esse filme maravilhoso, vamos lá. O amigo Branco Melo queria narrar esse texto, que é uma coisa normal e corriqueira, em função do documentário que a gente está fazendo. Senhoras e senhores, sempre em alguns minutos pousaremos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Oito amigos à procura de diversão se tornaram a maior banda de rock do Brasil. A vida até parece uma festa. Os Titãs comemoram 25 anos e revelam os bastidores desta aventura. Sérgio Brito, Tony Bellotto, Charles Gavan, Paulo Miklos, Franco Melo, Nando Reis, Arnaldo Antunes e Marcelo Fromer. Imagens inéditas captadas pela própria banda. Bichos, saia dos lixos. Os programas de televisão. Não posso mais viver assim, eu sou adiante. Por isso, eu rolo meu amigo no rádio. Que real. Polícia para, quem precisa. Os shows. Polícia, cabeça de noção. Cabeça, cabeça, cabeça de noção. As gravações. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Vamos dar um giro aí? O motivo da minha saída não é discordância estética. Não tem nada de contra aos Titãs, é um argumento a favor da minha vida. Mais de 5 milhões de CDs vendidos. Espero que ninguém morra aqui, porque a gente compõe junto e o resultado do que a gente faz junto acaba sempre sendo melhor do que a gente faz sozinho. O nosso irmão, Marcelo Fromer, morreu. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração.